Música O Turistando no Rio de hoje está em um dos lugares que é um orgulho para todo carioca e para quem é apaixonado por futebol. O Maracanã, um dos maiores estádios de futebol do mundo que todo turista faz questão de conhecer. No entorno é sempre assim, a gente tem turista por todo lado tirando foto, afinal ninguém quer ir embora do Rio sem conhecer o estádio Mário Filho, o nosso querido Maraca. De onde vocês são? Chile. Chile? Sim. Primeira vez? Primeira vez aqui. Sim. O que está achando aqui do Maracanã? Muito bonito, preciso. Não gostou muito do Brasil. Primeira vez que vem o Maracanã? Sim, primeira vez. O que você está achando? Muito legal. Já tirou muita foto, hein? Já. Nós estamos de Alemanha. Alemanha? Sim. Alemanha. Alemanha. Primeira vez, estamos adorando. O que a senhora achou assim do estádio novo, todo reformado? Muito lindo. As vãs e ônibus de excursão chegam e vão embora a todo instante, trazem turistas de todo o mundo. Maracanã é um ponto turístico bem visitado. Os turistas geralmente querem vir aqui, eles querem conhecer, eles querem ver a dimensão que tem o Maracanã, inclusive ver a estátua, pisar no campo, falar sobre o Pelé, tudo isso liga o Maracanã. Mas os visitantes não se contentam em ficar só do lado de fora, não. A nossa visita continua. Agora a gente está na parte interna do Maracanã, no Portão 2, onde os turistas costumam fazer o tour guiado, para conhecer o interior do Maracanã. Você pode escolher pagar R$ 55,00 para entrar ou R$ 65,00 que dá direito a um guia que fala português, espanhol e inglês. Bom, gente, a gente está começando a visita agora no Maracanã e a gente vai falar sobre o Mundial de 2014. Por dia, 1.500 turistas visitam o Maracanã. 30% são de origem hispânica. O tour guiado dura em média meia hora. No saguão principal, eles conhecem as bolas, veem as camisas dos principais times cariocas, aprendem um pouco sobre a Copa de 50, quando o Brasil perdeu para o Uruguai do Maracanã, e também sobre a Copa de 2014. O estádio recebeu visitas importantes, o Papa em 80 e 97, e a Rainha da Inglaterra e o Príncipe Filipe em 68. Na calçada da fama, estão os pés de 29 jogadores. Garrincha tem uma estação só dele, e recentemente a Rainha Marta também ganhou seu espaço, eleita seis vezes a melhor jogadora de futebol do mundo. A Marta ganhou esse espaço por ser seis vezes a melhor jogadora do mundo. Jogadora brasileira que superou Messi e Cristiano Ronaldo. A Marta continua jogando e já fez mais gols do que o próprio Pelé na sua carreira. Ela já superou a marca do Pelé também. Mas pôr os pés nos pés do maior craque de todos os tempos, nosso Rei Pelé, é muito emocionante. O maior prazer da minha vida é sentar nesse banquinho, que um dia Pelé sentou com seus pés belos, de tanto fazer gols bonitos. Nosso tour aqui pelo Maraca continua e aqui está a exposição das camisas mais importantes da seleção brasileira. Começando aqui por 1938, passando pela década de 50, 60 e agora aqui mais à frente, a camisa mais recente de 2016. Durante o tour guiado é possível conhecer também até os vestiares dos jogadores. E o tour guiado termina, claro, aqui no gramado do Maracanã. E pisar aqui é uma sensação indescritível. E eu fico pensando que o que passa na cabeça do turista está no estádio, que é palco de grandes clássicos do futebol brasileiro. Um momento que faz até a gente pensar que a torcida está levando fé que vai rolar de verdade uma partida entre Brasil e Chile, torcedor não vai faltar. Eu sou chileno. Eu sou chileno, sou sentimentos ou não vou parar. Olé, 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 graças a país. Oô, eu sou chileno. Emidado, eu quero mais. Música